Meg tem uma imobiliária em Bayshore e me chamou para ir até a empresa fazer uma sessão. Ai meu Deus, olha isso! Vocês querem me dar um susto? Meg! Oi, como vai? Muito prazer. Eu nunca tinha feito uma sessão em grupo numa empresa. E sim, é ótimo. Eu quero pedir para todos relaxarem, mas o mais importante é testemunhar as mensagens mais maravilhosas dos espíritos. Vou começar com o marido. Quem perdeu o marido? Você perdeu? Tá, então saiba que seu marido se manifestou. Meu nome é Anne, sou de Stonebrook e participei da sessão. Seu marido falou de um relógio. Está com o relógio dele? Eu estou, sim. Perfeito. Porque ele fez isso aqui pra mim. Esse é meu símbolo que significa que muito tempo se passou. Hoje cedo, quando eu fui me arrumar pra vir, eu resolvi usar. E não usava este relógio há 19 anos, desde que ele morreu. Uau! Então saiba que quando olhou pra ele, a alma dele estava com você naquele momento. Ah, meu Deus do céu. Eu nem acredito que quando acordei hoje, decidi usar o relógio dele. E pensei que deveria usar pra ele falar comigo hoje, porque estaria com este relógio. É o jeito do seu marido mostrar que sabe como se sente. E ele também disse que você reconhece os sinais e os símbolos que ele deixa pra você. Meu marido Harold morreu há 19 anos de uma doença autoimune muito rara. Isso foi arrasador. Eu sinto muito a falta dele. Ele era um ótimo marido e excelente pai. Ele disse que você sempre repete e fala, não deveria ter morrido antes de mim. É verdade. E também, meu Deus, eu sobrevivi, por que ele não? Eu sofri um acidente de carro logo depois que ele morreu. Sentiu que seu marido te protegeu no acidente? Sim. Ou que deveria ter se machucado bem mais do que se machucou? Logo depois que meu marido morreu, eu sofri um acidente de carro quase fatal. Eu dormi no volante, saí da pista e bati no trator de frente. O carro ficou totalmente acabado. Mas eu sobrevivi. Eu saí sem um arranhão sequer. Eu pedi pro seu marido confirmar se foi certo o que você sentiu. Ah, meu Deus, eu sei que ele me protegeu. E sim, ele foi até você e deu uma dúzia de rosas vermelhas. Me deu, sim. É uma coisa que ele sempre fez. Sempre, sempre me dava flores. Não acredito nisso, simplesmente não acredito. Acho que o que ela faz é maravilhoso. Sempre tem aquela dúvida. Eu quero acreditar que um dia vou me reencontrar com ele. E depois de hoje, eu tenho certeza de que ele estará lá me esperando. Agora eu acredito mesmo nisso. E depois de hoje, eu vou me reencontrar com ele. E aí